Fala minha gente, e aí como vocês estão? Mais uma vez aqui na Tureza Universal E hoje eu estou aqui na segunda perimetral Que conta aqui os bairros de Ouro Preto e Aguazinha, gente E eu vim aqui pra mostrar a situação, né? Havia começado uma obra aqui de alargamento da pista Mas agora parou tudo, gente, parou tudo E olha só a situação da buraqueira e ocupação das calçadas que se encontram nesse momento aqui, né? Um absurdo, gente, um absurdo aqui na segunda perimetral Olha só como é que está, muita sujeira E o estado de Pernambuco está praticamente ficando abandonado, né, gente? Antes tinha recursos Agora Pararam, né, os recursos De enviar recursos para manutenção Da cidade de Olinda Ou então, se estão enviando recursos, não está chegando aqui Nessa avenida É buraco que não acaba mais Fora que quando tem dia de chuva, gente É um alargamento terrível Que muitos carros não conseguem nem passar por aqui Muitas lojas fechadas, né, gente? Também, sem contar com isso Muitas lojas, comércios fechados aqui Que é uma avenida Ociosa Que poderia estar Sendo utilizada para comércio Mas Nem os comerciantes estão querendo mais se utilizar, né? Fora, gente Os constantes assaltos Que vemos acontecer constantemente Aqui nessa avenida, né? Assaltos a moto A carros Pessoas que passam até de bicicleta Estão sendo Assaltadas aqui nessa avenida, gente É um absurdo isso aqui Essa é a segunda perimetral De Olinda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora chegando aqui na Presidente Kennedy Olha só quanto lixo Ali se fez um ponto de lixo E olha só dentro do canal Quanto lixo Um acúmulo de lixo terrível aqui E olha que está pouco Geralmente tem mais E agora vamos seguindo aqui Pela Avenida Presidente Kennedy Em Olinda Uma das avenidas Mais compridas que tem Aqui na cidade de Olinda E o que tem chamado a atenção aqui É o número de lojas fechadas Essas lojas né gente Que antigamente abrigava tanto comércio Tantos empregos E você vê que Bastante lojas agora Tem as suas portas fechadas Olha essa aqui ó Uma situação que Ninguém consegue explicar Porque tantas lojas estão fechando Aqui nessa cidade também Não só no Recife Mas também Na cidade de Olinda Muitas lojas fechadas E muitos comércios falidos né Muitos comércios falidos né Muitos comércios falidos né Muitos comércios falidos né Olha só Olha quantas lojas fechadas, gente Aqui na Presidente Kennedy Uma, duas Dá pra contar Três, quatro, cinco, seis lojas Sete É muita loja fechada, gente Infelizmente É muito triste ver essa situação Da nossa cidade Nossa querida cidade tão antiga Mais de 450 anos Mas parece que está Ao invés de estar evoluindo Está Andando pra trás Alguns comércios ainda estão Se sustentando E agora a gente vai entrar aqui Nessa avenida Que dá acesso a sítio novo Avenida da Costa Azevedo Avenida da Costa Azevedo Aqui que cruza Presidente Kennedy Cruza o bairro de Jardim Brasil Cruza aqui O bairro de Sítio Novo E olha só, gente Quanto a buraqueira É um bairro aqui Que é um bairro bonito Antigo, né Um bairro de Peixinho Aqui justamente Onde tem o Matadouro Onde agora funciona A feira do Troca, né A feira do Rolo De Peixinhos Estão jogando Alguma coisa ali Será que é dinheiro? Olha só o pessoal apanhando Alguma coisa Estão jogando ali Caminhão parou É o que? É cartão Cartão de Netflix Cartão de Netflix Estão jogando Aqui, olha, gente O Matadouro De Olinda De Peixinho Totalmente abandonado Triste ver Essa situação, né, gente Aqui Na nossa cidade De Olinda É um bairro que é Antigo É um dos primeiros Bairros De Peixinho É um primeiro bairro Da cidade de Olinda Mas Parece que parou no tempo E piorou, né No caso, antigamente Tinha muitas empresas Aqui Funcionava bem Tinha muito emprego Mas agora, gente A situação O pessoal até vinha De outros lugares Outras cidades Para pescar Aqui Justamente Nessa ponte Que é o rio Aqui é o rio Beberibe, né Onde é o rio Beberibe Olha só Agora o rio Está totalmente Morto Sujo Poluído Antes Era uma fartura De peixes Que tinha aqui Olha a situação Aqui, gente Olha a sujeira Que o rio Se tornou É muito triste Ver essa situação Agora nós estamos Entrando Numa cidade Do Recife Que também Não está ficando Para trás Em relação A conservação E a manutenção Antes tinham feito Aqui Olha, gente Eu vou dizer uma coisa Para vocês Eu vou ser sincero Que eu não tenho Papo na língua Em 2020 2021 Era a época De pandemia E tinha desenvolvimento O Brasil Estava crescendo Você pode ver Que Tinha obra Em todo canto Era calçamento Estavam fazendo As calçadas É Pista para bicicleta Né, gente E agora Parou tudo Tudo O que tinha De dinheiro Que estava sendo enviado Eu não sei O que está acontecendo Que as obras pararam Infelizmente E aí Estamos agora Em 2024 E não vemos Mais essas obras Recuperação De estradas É Auxílio A empresas A comerciantes Ao contrário Estão fazendo O pente fino E tirando auxílios De quem mais precisa Que Antes Movimentava A economia Agora Estou passando aqui Num mercado De sítio novo E é uma Agilitação Totalmente Fraca Gente Totalmente Fraca Não é, amor? Fala aí Verdade Muito triste Ver essa situação Né? Bastante É isso aí, gente Estamos terminando Nosso vídeo de hoje Por aqui Mostrando aí A Avenida Segunda Perimetral E Um pouco aqui De peixinho Né? A Presidente Kennedy E também Um pouco Gente Mostrando também Um pouco Da situação Aqui De sítio novo E você O que achou do vídeo? Deixa aqui nos comentários A sua opinião Ative o sininho Comenta aí pessoal A gente se vê na próxima Tchau, tchau Tchau